Jornal Guarapari, oferecimento Óticas Praiana, seus óculos no seu grau em até uma hora. Quatro lojas em Guarapari para melhor servir. Terça-feira, 21 de julho, o Jornal Guarapari começa agora e nessa edição você vai ver os seguintes destaques. Guarapari tem 14 novos casos de coronavírus. Iconha é um dos seis municípios capixabas que não registra mortes pela Covid. Medidas de isolamento que a população está tomando, juntamente com a prefeitura também, com as suas medidas de conscientização, fiscalização. Capivara é capturada na noite desta terça-feira na Praia das Castanheiras, no centro da cidade. Em reunião, debate ações para evitar vandalismo na orla da Praia do Morro. Foi avariado, né, vandalizado uma janela e a porta também de vidro, né, de blindex. Possivelmente para adentrar dentro do espaço para um consumo de drogas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Jornal Local. Iniciamos esta edição novamente falando sobre o coronavírus e agora com uma boa notícia. Guarapari não registrou mortes nas últimas 24 horas. O município atingiu a marca de 1.593 infectados até esta terça-feira e 1.247 pessoas foram curadas da doença. E seis dos 78 municípios do Espírito Santo não registraram nenhuma morte em razão do novo coronavírus até esta segunda-feira. Além de estarem localizadas em regiões do interior do estado, todas as cidades possuem populações inferiores a 40 mil habitantes. As cidades são Iconha, Brejetuba, Divino São Lourenço, Governador Lindenberg, Itaguaçu e Vila Pavão. Bem inusitado, né, no centro da cidade. E o morador que presenciar esse animal pode ligar para o número 3362-7708. E o Jornal Guarapari de hoje termina agora. E eu te encontro nesta quarta-feira, logo após o programa Panorama. Continue sintonizado na programação do canal 9.1 Digital. Jornal Guarapari, oferecimento Óticas Praiana. Seus óculos no seu grau em até uma hora. Quatro lojas em Guarapari para melhor servir. ZYA 541 TV Guarapari Digital. Uma emissora da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari. 100% HD. Jornal Guarapari. Jornal Guarapari. Jornal Guarapari. Jornal Guarapari. Jornal Guarapari.